Pera aí gente, rapidão, já agradeço, tô concentrado aqui no PVP, o negócio tá sério. Chegou o Blank, o TTS, que tão tudo de um mesmo lado. Cuidado com o Ethereum aqui, ó, o Ethereum aqui, ó. O Ethereum, marcação de coração no Ethereum aí, ó. Ixi, ó o Blank ali, ó o Blank ali, ó. O Blank tá correndo, vou puxar o Blank. Pega o Blank, pega o Blank enquanto o Matemática se pode. Ixi! A Maga eu tô controlando, a Maga eu tô controlando. Maga tá no chão, de novo. Só matar a Maga, velho. Matemática tá tiltado, só porque tá tendo feiti danada. Tamuka, você é doente. Por quê? Cara, eu só tô jogando. Mata o Blank, mata o Blank, mata o Blank, mata o Blank. Mata o Blank. Blank da Shopee morreu. Blank da Shopee morreu. Bora, bora, bora. Engraçado do caralho. Aí, pudeu, pudeu, pudeu. Ele canseou o blank. Ué, às vezes é que o cara gosta de você, velho. Cuidado, ó o TTS, ó o TTS. O TTS deles, o TTS deles. Eu vou continuar na sorra de bunda nele. Deram o resto, deram o resto no Blank. Deram o resto no Blank. Cuidado com o Blank aí. Caralho, moleque. Esse é um congelador, hein? Ó, ó. Derrubei a Maga e derrubei os dois. Nossa, tá bom. Vamos fazer um... Caralho, linda, velho. Ô, Roque, deixa eu avisar um negócio pra vocês. Deixa eu avisar um negócio pra vocês. Começa a mandar mais boneco de 500. Se não, não vai dar, não. 500k. Aí, Chino, eu sei que você assiste minha live. Então já manda de 500k. TTS que já morreu. TTS deles já morreu. Cadê o reposto? TTS que já morreu de novo. A Ingrid não estava... Ixi, a Ingrid ressou... A Ingrid ressou o Blank, o Blank, o Blank, o Blank. Ô, senhora, já vou tacar a luz. Já derrubei a Maga. Já derrubei a Maga. A Maga é meia danada. Nossa, já... Vou puxar a Maga. Vou puxar a Maga. Puxei a Maga. Nossa Senhora, olha esse time jogando. Meu Deus do céu, velho. Pode mandar o TV. Manda quem vocês quiserem. Tudo é rato estranhado. TV. Calma, Bingo. Opa, o Blank aqui que eu puxei. Olha quem eu puxei, rapaziada. O Blank. Já está no chão, o Blank. Ele vai cair de novo. Não vai. Não vai. Vem, 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 vem. Bora, 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 bora. Cuidado com o TTS. Cuidado com o TTS. Vou matar o Uno, rapaziada. O Uno está no chão aqui, olha. Olha o Uno dos caras aqui, olha. O Uno tem escada, Uno sem escada. Vou puxar o TTS. Vou puxar o TTS. Vixe, aqui fodeu, hein. Veio o Blank, o TTS, velho. O TTS já está puxando. O TTS já está... O Blank no meio de vocês aí, olha. Não está para matar ele, não? Não tem, não tem, não tem, não tem. TTS bateu o Berzer que ele andou. Nossa, esse daí é o irmão do Sky. Certeza, né? Ai, caralho. Tem World Boys daqui a pouco. Já fica no ritmo aí. Exato, já fica no ritmo, fica no ritmo. E aí, será que eles vão aguentar mais um bilhete? Eu vou pular neles aqui, olha. É o Rachans. Você acha que tem passeio? Bora. Isso, é isso. Quero ver eu morrer. Cuidado com o TTS deles aí. O TTS está cego. Está achando passeio também. Nossa. Vixe, o Blank se envolveu numa confusão aqui. Eu acho que ele vai morrer, tá? Você deu 119 no Warrior? Caralho. Moleque, o Uno sem escada está tentando uma graça de safe aqui, tá? E de Baby, tem voz daqui a pouco. Segura aí, porra. Doideira é o quê? Doideira é doideira, doideira é doideira que loucura, porra. Já renovei aqui de novo. Alguém limpa o pico 10 lá. Alguém limpa o pico 10? Rapaz, eu estou aqui. Eu não saí, não. Os caras estão saindo no Killer. Os caras estão saindo... Nossa Senhora. O Blank saiu. O Blank saiu. Nossa Senhora. O Blank saiu. O Blank saiu. O Blank saiu. Vou derrubar os dois aqui. Olha, derrubado. Estoura o TTS deles. Nossa, morreu a maga. Vai morrer todo mundo, velho. Tuesday está no server ainda? Pô, é o server dele, pô. Tela, sei lá. Pô, o TTS nem viu que foi levantado. Caralho. Quem matar o Chandra vai ganhar um Dark Shield extra, hein? Já derrubei ele e saí fora. Ixi, o Blank chutou errado. O Blank chutou errado. Ah, este derrubou o Cineg. Parece eu, velho. Eu também faço isso. Derrubou ele para a TTS. Nossa. E aqui morreu, tá? Aqui morreu. Mano, os caras têm 500k, mano. Os caras têm que... Oi, eu puxei a maga. Eu puxei... Nossa, me dá um imune aqui, pelo amor de Deus. Nossa senhora linda, velho. Cuidado com o TTS. Cuidado com o TTS dos caras. Alguém empol 10, velho. Empol 10 aí. Já nasceu uns dois amarelos no 10, velho. Mano, eu acho que eu já sei a tática que eles estão fazendo. Eles estão apanhando em live. Eles esperam eu abrir a live para eles ficarem mostrando para o brother long e falar assim, ó, estão humilhando a gente. Galera, espalha, espalha, espalha. Vamos matar os verdes. Vamos espalhar. Não, espalha, espalha, espalha para dar uma merda, espalha para dar uma merda. Eu já corri também aqui, ó. Minha aqui, filha. Sobe aqui dentro daqui. Vamos nós dois aqui, ó. Caralho, três vermelho, velho. Três vermelho, olha isso. Já foi quantos times para cá? Cara, muitos times. Comprei boneco, gente. Mas chegou uns caras com disposição aí. Que os caras foram chegando e já entrando no pico, pô. Já pega o baú, pô. Aqui nós é tudo alérgico. Aqui nós é tudo alérgico. Onde o Dead Body, como morreu o Dead Body Game? Onde vocês estão? Tô voltando, tô voltando. Eu vou no Blank, o Blank já morreu. Pega o TTS, pega o TTS. Vou puxar o TTS deles. Eu vou derrubar. Nossa, ela saiu o visual, velho. Nossa, belo ult, belo ult. Derrubei o TTS deles, derrubei o TTS deles. Nossa senhora, alguém curou muito, linda. O Q-Water perdeu todas as skills em mim. Olha, ele tá pô. Ele tá vindo em mim, entendeu isso? Eu vou também. Eu vou também. Caralho, mano. Então toma aí, velho. Vocês estão ligados que eu não vou botar aí, né? Eu tô falando pra mim boneco, vocês vão ficar tudo fodidos aí. Eu já tô controlando a maga. Nossa, vai morrer todo mundo ali. Hum, hum, hum. Moleque, eu tô dando branco de 600. O que tá não, caralho? Você é louco? Vai que no Boys do Vale eles vão tá pesados. E nós vai tá o quê? Dormindo. Não, hoje tem que ir. Nós vai representar hoje. O Lego Kid aqui tô. Nossa, veio em mim. Já veio em mim. Já veio em mim o quê? O Blank? O Blank veio em mim. Nossa senhora. Tá muito puto. Ai, vou tomar um tirão. Nossa senhora, tô meio honrado. 129 mil. É, eu tô vivo. Tem um gato? Quero se foda. Quem tem gato, tem tudo. É isso aí. Você vira o cubinho e joga igual a draba. Você joga no meio deles e vira o cubo lá e reza. Ele vira o cubo. Ô, ele mudou o set. Ele tá com 476. Será que ele tá usando alguma coisa diferente? Nossa, tá chupo pra frente? Meu Deus, é a anca, velho. O Blank já desistiu. Ó, o Blank tá ali atrás, ó. Ih, o Blank virou a draba. Vai ficar aqui em cima. Se liga, André. Eu vou derrubar ele. Você mata ele quando eu derrubar ele aqui em cima. Só no soquinho. Só no soquinho. Ixi, vai ficar todo mundo aqui no bololó. Prepara o meu. Isso, ele tá aí. Ele vai tomar. É, o André fica debaixo. Aí, ó. Aí, ó. Ele deu um imun... Nossa, ele deu um veneno. Vai, André. Vai, André. Soquinho, soquinho nele. Soquinho. Dá resgum sueta. Dá resgum sueta. Dá resgum sueta. Dá resgum sueta. Sueta tá aqui, caralho. Ih, toma X1, X1 dos dois. X1 dos dois. Ó o X1 que você vai tomar. O X1 do Raxas aqui, ó. É o X1 do Raxas aqui, ó. Ó o X1 que você vai tomar, ó. Toma. Toma esse X1 aqui. Toma. Ih, rapaz. Olha aqui. Ai, agora eu fiquei com a track. Mano, eu fiquei com a track dele, velho. Puta que pariu. Foi, tá batendo aqui. Caralho, Blank. Você joga igual o Arpa Rio, hein? É, rapaziada. Já vai baixando o LOLzinho. O TFT vai entrar lá, hein? Loucura, hein, velho. Que loucura. E ele tá de PK, né? Pegou quantos? Olha lá, olha lá. Puxou, puxou. Tá vindo em mim. Tá vindo em mim. Não, mas... Cara, por que ele tá fazendo isso? Tá pra vocês. Humilhação. Aí você clicar. Você clica no... Galera, a gente ganhou os três vales com um bilhete de expedição. Não acaba não, caralho. Nossa, mete o pé, mete o pé, mete o pé, galera. Desperta, desperta. Desperta aí, desperta aí. Desperta aí. Tá correndo todo mundo. Corre gritando. É isso, filho. Já dá um por si agora, viu? Já vou sair da PT pra poder ter visão do radar. Caramba. Parabéns, viu, galera. Dá um até um e vinte batendo nos caras, viu? Belo desempenho. O Luminax entrou no PVP, só pra saber? Não, porque ele falou que fazia chover. Eu tô aqui até hoje e não tô vendo ele fazer chover nada. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Cross, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Miro já conhece.